Pode ir? Pode. Fala nação, Ombro Negra. Quem fala aqui é o Paulinho. Passando aqui para convidar todos vocês para comparecer na ilha. Sempre jogar com torcida é bom. Sábado, às três horas, na Ilha do Retiro. Que eles possam nos ajudar também fora de campo. E eles são importantes para nós também. Vem para a ilha, vem nos ajudar. Mais uma vez, por favor. Vem para a ilha. Vem para a Ilha do Retiro, encher o caldeirão. E vamos embora. Vem para a ilha.